Como encontrar os produtos que mais vendem na internet é o assunto do vídeo de hoje. E mais uma vez, eu estou no mesmo cenário, que eles botam um café... Podia pelo menos botar um café na próxima vez, hein? O que eu fiz esse vídeo? Porque eu acho que é o melhor jeito de você começar a vender um produto na internet, começar qualquer negócio... Cara, você vai empreender, você vai vender alguma coisa, você vai abrir uma empresa, você vai oferecer um serviço, vai oferecer um negócio, porque você quer diminuir risco, é entrar num negócio que você já sabe que vende muito. E eu falo isso porque já já nesse vídeo aqui eu vou explicar como é que encontro os produtos. Mas eu vou contar porque eu direto, pode ser o seu caso, recebo perguntas de gente falando Ladeiro, como é que eu criei um produto inovador? Como é que eu me diferencio? E eu gosto de falar uma frase, cara, você não precisa ser diferente, você precisa ser eficiente. Por quê? Cara, se você estiver fazendo a mesma coisa que alguma pessoa está fazendo, ou então mais ou menos a mesma coisa, do seu jeitão e tal, mas atuando ali, vendendo a mesma coisa. Sei lá, outro dia eu fui na Tailândia, quando eu fui lá, todo mundo vendia a mesma coisa, que é o serviço de barco que levava a cara daqui pra lá. Cara, os caras estavam vivendo lá relativamente bem. Isso é lógico, se um oferece um serviço mais inovador, alguma outra coisa, um barquinho mais bonito e tal, mais instagramável, pra ninguém tirar foto do Instagram, o cara vai viver mais, vai bombar mais. Só que qual que é o problema? É arriscado você inovar. Quanto maior a inovação, porque é que nem o cara botar um negocinho mais bonito no barco, não é tanta inovação, é só um capricho a mais. Mas imagina ele falar, não, agora eu vou fazer de helicóptero. Pô, já é diferente. Não é todo mundo que tem dinheiro pra ir de helicóptero, não sabe se as pessoas têm medo, não sabe. Pô, não tem ninguém fazendo passeio de helicóptero lá na Tailândia. Então é um negócio que você pode tentar botar, se bombar, nossa, você fica trilhar da área. Agora, o risco de não bombar é maior também. Então, saiba que se você quer ser o criativão, o inovadorzão, você vai estar arriscando. E se você estiver oferecendo uma coisa que você já vê que já... É igual franquia, franquia é isso. É o cara que não quer arriscar tanto, ele já sabe que funciona, ele já sabe que a franquia do McDonald's vende tanto, botou, ele só replica lá. Não tô falando pra você copiar os outros, não. A gente precisa fazer, mas é pra você entrar em um mercado que já é testado. Basicamente é essa a ideia desse vídeo de hoje. Aí você me pergunta, como eu sei se o mercado já é testado, se ele é bom? Então eu vou te explicar. Se você tá no mercado de infoproduto, o jeito mais básico do mundo é você entrar no próprio Hotmart, eu vou deixar até a minha tela gravada aqui, você entra dentro da... Se você não tem conta no Hotmart, cria sua conta no Hotmart, você entra dentro do menu aqui, mercado, aí vai ter aqui as opções. Você vai marcar, ele vai dividir aqui entre os mais quentes, os recomendados, os mais queridos e os mais recentes. Os mais recentes você não quer saber o que é recente, né? Os mais queridos, tem que ensinar que o pessoal tá gostando. Mas tá vendo, o curso ser querido não significa que ele tá bom, tá muito querido aqui, mas tá com uma temperatura de 12. Não sei se é um mercado que tá tão comprovado. Ou esse produto, né? Pelo menos não. E eu tenho os mais quentes. Você vem aqui nos mais quentes, clica em ver mais. E aí, o que que vai ter? Receitas para secar em 30 dias. Eu sei que o mercado de emagrecer aqui vende muito, porque tá aqui, o curso vende, tá com 150 graus mais vendido. Então, se você tem um produto de receita, ah, e como eu vou me diferenciar? Você não precisa necessariamente se diferenciar tanto. Você pode pegar um produto que já... Você já sabe que funciona, né? Copiar ele, pelo amor de Deus. Daqui a pouco o pessoal vai achar que eu tô falando pra eu copiar. Mas você entende que esse mercado é bom. É igual quando você entra no planejador de palavras-chave do Google e aí você vê que o custo do clique é caro. É bom, né? Se tem muita gente pagando pra anunciar aquilo, é sinal de que aquele produto é bom. Vamos ver, tem outro aqui. Curso de desenho. Tá aqui. Provavelmente vende muito. Dentista do mocho. Vende pra dentista. Eu nem sei o que que é do mocho. Curso de bolos da vovó low carb. Ó, então, ó, tá vendo? Low carb funciona. Emagrecer, outro de emagrecimento. Aqui, escola de bolo. Cara, mais uma de bolo. Vamos ver aqui, ó. Terapia sexual cognitiva. Formação pra analista fiscal. Enotas. Tá aqui, ó. Negócio de quatro renda. Escola rama de perna. Má culto. Às vezes vem umas paradas muito doidas, né? Que você tem que olhar. Pode ser que... Né? Não sabe, mas é viver no campo. Tem vários produtos de agronomia que funcionam no Brasil, sabia? Pô, do Miguel Cavalcante lá. Ensina um negócio de fazenda. Você fala, ah, será que funciona? Muita gente insegura. Tá aqui, ó. Tá entre os mais vendidos. Então, ó, violão. Certeza que funciona. Não é, será que funciona? Ah, mas eu vou... Muita gente fala isso também. Mas eu vou competir com ele. Já existe. Ele já domina. Ninguém domina o mercado. Vou te falar, vou falar um negócio no YouTube. Ninguém domina o mercado de nada. Sempre, não importa quão grande a pessoa for, vai sobrar um pedaço do mercado pra você. Inclusive, quanto mais gente grande pro mercado tem, mais sobra pras pessoas que estão em volta. Então, quanto maior o tamanho de algum player do mercado, maior o tamanho do mercado por tabela. E mais chances você tem de começar nesse mercado. Eu gosto de falar, quando começou o mercado de YouTuber, já existia Felipe Neto. O Whindersson foi lá e passou por cima, né? Cresceu mais. Ou seja, como é que não tinha mercado do Whindersson, né? O som livre, né? O Condizilla podia falar, não, mas já tem tantas gravadoras tão grandes, não sei o que. Não, cara. Foi lá e fez. Quando começou o mercado de curso de inglês, já existia tantos cursos de inglês gigantes. Veio o Mairo Vergara lá, passou todo mundo. Já existia o Jobé antes. O Mairo ficou maior que o Jobé. Já existia o Mairo, aí veio o Javi. Olha as polêmicas aqui, hein? Mas veio o Javi e ficou, não sei, maior, mas tão grande quanto. E tem aí o WiseUp Online. Olha o tanto de player grande que... Cara, o mercado de inglês é uma... Olha o tanto de player grande que tem no mercado... Só no mercado de inglês brasileiro, de player grande, que fatura bilhão, o WiseUp. Babel. Não tem a Babel de inglês lá? Duolingo. Open English. Todos esses caras que estão no mercado brasileiro faturam uma bilhão. Inclusive esses caras tinham que mudar o marketing deles. Porque tem mais ou menos 10 anos que eu escuto que só 5% da população brasileira fala inglês. E nos 10 anos eles não passaram nem pra 6, velho. E eles continuaram vendendo tanto curso pra... Porra, esses cursos não... Brincadeira, gente. Isso é só uma piada. Os caras vão ficar putos com mim. Mas eu mudaria. Se eu tivesse falado, eu já tava... 7% dos brasileiros falam inglês. A gente se uniu aqui. Aumentamos dois, gente. Porque todo mundo já comprou os cursos dos caras. A verdade é essa mesmo. Não importa o tamanho de um mercado. Você pode entrar... Ah, mas já tem muita gente na finanças. Você não vai entrar pra ganhar do líder do mercado. Você vai entrar pra conquistar o seu espaço naquele mercado. Pra vender. E aquele mercado se provou bom. Você inclusive tem mais benchmarking pra usar. Não é copiar. Benchmarking é uma palavra bonita, né? O que é benchmarking? Sabe o que significa? É você... É copiar de um jeito bonitinho. O que é benchmarking? Fala aí. É quase isso, né? É. Benchmarking, eu ia falar... É a guamertização do plágio. Benchmarking. Não, não é. É você entender as boas práticas do mercado. Ver o que as pessoas estão fazendo. O que você pode aproveitar do que tá sendo bem feito pra fazer no seu negócio, pro seu jeito. É isso que é você fazer um benchmarking. E tem vários cursos aqui que você vê que estão bem vendidos na internet. Sabe um outro jeito que você pode fazer sem usar o Hotmart? Inclusive se você não tá no mercado de produto digital. O YouTube. O YouTube, cara, você consegue encontrar a tendência de tudo e o que funciona ou não funciona. Você bota aqui curso, né? Pessoal que trabalha com mercado de informação, de curso online. D... Você já bota. D inglês. Olha o primeiro aqui. Como é que esses caras dão inglês? Eu vou montar um curso de inglês aqui pra mim. Curso de desenho. Olha aí. Ah, tem muito desenhista aí que sabe que é professor. Cara, o que deve ter de professor de desenho que tá ensinando desenho ainda sem usar o poder da internet? Não é brincadeira. Curso de maquiagem. O que tem de maquiadora boa aí que poderia ter o seu curso de maquiagem? Curso de informática. Curso de inglês grátis. Ó, já deu um inglês grátis, inclusive, aqui. Aí você vai ver o cara dar o graço pra vender. Esse cara que faz isso é um absurdo. Como é que pode alguém oferecer uma coisa grátis e depois vender? Falar nisso, tem uma apresentação gratuita pra você aprender a criar um negócio de marketing digital. Vou deixar o link aqui na descrição. É uma apresentação gratuita. Você vai entender um modelo de negócio pra você vender no perpétuo, vendendo a todo santo de, o link tá aqui. É 100% gratuito. Manicure. Olha lá, curso de manicure. O pessoal quer aprender essa manicure. Aí você quer saber se vai bombar? Você clica aqui em curso de manicure. E aí você vê aqui, ó. 219 mil visualizações. Será que tem pouca gente procurando sobre isso? 319... Soma aí, só pra gente ver, Vitor. Tanto que é bom. Só aqui. 319 mais 312 mais 185 mais 155 mais 364 mais 118 mais 673 mais 405 mais 17 mais 39 mais 59 mais 76 só na primeira página 2 milhões e olha que eu nem fiz a minha... 2 milhões e 600 e olha que eu não usei minha tática master aqui que é você vir aqui, ó. Isso aqui tem que ser muito inteligente pra pensar nisso. Filtros contagem de visualizações. Aí ele vai mostrar só o que tá com muito. Só essa aqui, ó. Classe A principiantes unhas acrílicas tipo natural 7.5 milhões de visualizações. Só um vídeo. Se você for olhar a internet toda são milhões e milhões de pessoas, cara querendo aprender manicure ou pra fazer né ela mesmo, né a mulher do próprio pé ou o homem também, né tem homem que faz a unha. Tu faz a unha? Não. Tu faz, Cléber? Tu não faz nem a cara, né Cléber? Vai fazer a unha. Precisaram, né? Eu também não faço nem o cabelo, né mas o que que é a ideia? É você entrar na internet entender o que já tem muita visualização o que já tem muita procura entender como é que você consegue criar um produto pra criar, né não é te tirar do chapéu até tirar do chapéu às vezes você vê que uma coisa tem demanda você procura uma profissional que ainda não tá alcançando o máximo potencial dela e procura uma parceria, né então é uma boa e aí você ataca num negócio que você sabe que já funciona talvez você nunca vire o novo Elon Musk né você não vai criar Tesla você não vai descobrir como vai pra lua mas você vai conseguir montar um negócio muito bem sucedido a prova é que tem vários negócios muito bem sucedidos que você mesmo pesquisando na internet encontrou então eu vou deixar o final desse vídeo com essa reflexão você não precisa ser diferente você só precisa ser eficiente o que não quer dizer que você pode sair copiando todo mundo igual uns outros estão fazendo comigo por aí, hein vou terminar com essa hein, Kleber bora o leio o leio o leio